Música Voltamos a falar do hospital Albert Einstein na zona sul da capital paulista onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia ainda não há um boletim divulgado pela equipe médica que cuida do presidente mas nós temos algumas informações da assessoria de imprensa da presidência da república que dão conta que ele andou hoje pelo quarto com auxílio da equipe de fisioterapia e tem se comunicado por meio do celular com o uso de um aplicativo de troca de mensagens por volta de meio dia e meia da tarde o presidente da república publicou hoje um twitter uma mensagem nas redes sociais com o seguinte texto abre aspas reassumo as funções da presidência da república entre exercícios e fisioterapia os trabalhos que já vinham sendo tocados pela nossa equipe seguem com afinco o apoio que estou recebendo será fundamental para minha total recuperação muito obrigado e um forte abraço a todos fecha aspas até o momento a agenda do presidente da república que retomou as suas atividades não tem nenhum compromisso oficial o último boletim médico divulgado pela equipe aqui do hospital Albert Einstein informa que o presidente permanece em um quarto privativo na unidade de terapia intensiva por uma questão de privacidade o gabinete provisório para despachos com ministros e também auxiliares próximos está localizado ao lado desse quarto e pode ser acionado a qualquer momento o último boletim médico divulgado aqui pela equipe do Einstein informa que o presidente segue estável sem sangramento ou qualquer outra complicação ele continua em jejum oral recebendo analgésicos para dar para a dor e da atração endovenosa o presidente sentou-se ontem em uma poltrona e fez exercícios utilizando um aparelho portátil que simula movimentos de uma bicicleta é aguardada para hoje às 5h30 da tarde uma entrevista coletiva com o porta-voz da presidência da república o general Otávio Rego Barros que deve trazer um novo boletim médico e também mais informações a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro vamos agora a Brumadinho com a repórter Luana Karen Luana Olá Ricardo, boa tarde boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR este é o sexto dia de operações de busca dos desaparecidos no rompimento da barragem do Feijão aqui em Brumadinho e todo dia chegam reforços de profissionais para auxiliar nessas buscas e também no atendimento à população começaram a trabalhar hoje aqui por exemplo 80 bombeiros de Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina e há pouco nós vimos chegar também um ônibus com bombeiros do Rio de Janeiro no sábado chegam também 60 bombeiros que fazem parte da Força Nacional de Segurança Pública além disso um helicóptero da Força Nacional está vindo para cá para reforçar as ações ao todo, neste momento, 15 helicópteros trabalham nas buscas também hoje mais policiais militares chegaram até Abrumadinho para reforçar a segurança principalmente na área rural com os 400 PMs que chegaram hoje a cidade conta agora com quase mil policiais trabalhando na região e a Polícia Civil começou a coletar material genético dos parentes das vítimas dessa tragédia além do DNA, a Polícia Civil pede que esses parentes levem ao IML radiografias dentárias das vítimas que estão desaparecidas já a empresa Vale montou um posto de atendimento lá na Estação do Conhecimento para cadastrar os parentes das vítimas que vão receber a doação de 100 mil reais da empresa lembrando que essa é uma doação, não é ainda a indenização que a empresa pode ter de pagar aos parentes das vítimas pelos danos causados e hoje de manhã eu fui até o Parque da Cachoeira uma das regiões mais afetadas por essa tragédia e é impressionante a devastação que a lama provocou quando eu e minha equipe chegamos lá, um helicóptero do Corpo de Bombeiros estava sobrevoando o Mar de Lama em busca de mais vítimas eu também conversei com alguns moradores e é claro que eles estão desolados uma dessas pessoas me disse que perdeu amigos e colegas de escola nessa tragédia um outro senhor que eu entrevistei disse que está com um sobrinho desaparecido e já sem esperança de encontrá-lo com vida segundo o último balanço apresentado pela Polícia Civil, pela Defesa Civil aliás há 84 mortes confirmadas, 51 corpos identificados e ainda 276 desaparecidos os números de desaparecidos e mortos só devem ser atualizados hoje à noite ao final das operações de busca nós vamos agora a Brasília onde a repórter Daniele Popov tem informações sobre o anúncio da Operação Radar olá Daniele, boa tarde Oi Luana, boa tarde pra você, boa tarde a todos o governo federal anunciou hoje a Operação Radar 2 que tem o objetivo de escoar a produção da safra 2018-2019 entre as regiões centro-oeste, centro-oeste que tem a maior produção de grãos do país e a região norte do país esse anúncio foi feito hoje por um conjunto de ministros o ministro de infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro da Agricultura, Tereza Cristina e da Defesa, Fernando Azevedo a intenção é evitar filas de caminhões no período de chuvas já que a BR-163 não está completamente pavimentada a Operação Radar 2 conta com 4 milhões de reais em investimentos e ainda com o apoio dos funcionários do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Polícia Rodoviária Federal, que está disponibilizando 60 homens para ações de policiamento o Exército Brasileiro também colabora nessa operação ela está fornecendo apoio na área de saúde e alimentação aos caminhoneiros com efetivo aí de 200 homens na Operação Radar Na apresentação hoje da Operação Radar, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina falou sobre a importância dessa ação para minimizar problemas do transporte na BR-163 Vamos ouvir O Mato Grosso, como todos sabem, é o maior produtor de grãos do Brasil Então, nós temos, o Brasil produz 237 milhões de toneladas esse ano, é a nossa estimativa, nós temos aí áreas aí de seca acontecendo mas a nossa estimativa é ainda de ser, apesar de algumas perdas já registradas de ser uma grande safra de novo, uma safra cheia apesar de problemas pontuais de clima a produção aí de grãos do Mato Grosso, a estimativa é de 63,4 milhões é muita coisa, né? E essa rodovia, a 163, ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção que a cada ano vem se intensificando a saída pelo arco norte, né? Pelos portos lá da região norte e a importância dessa operação para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão, ministro Tarcísio de caminhão atolado caminhoneiro sem condições de estar ali sem água, sem alimentação enfim, tendo toda uma movimentação hoje há planejamento para que isso não aconteça Olha, o ministro da infraestrutura explicou que além de a importância, né? desses projetos de obras e revitalização para os portos é importante que essa produção chegue até esses locais e por isso ele comentou então a fundamental revitalização que é fundamental a revitalização da BR-163 vamos ouvi-lo Uma das grandes metas do ministério é justamente a pavimentação da BR-163 e a finalidade dessa operação é responder aqueles trechos não pavimentados que é onde a gente tem, tinha, né? atoleiros, gargalos é o que a gente quer evitar esse ano Por que é importante a operação? Porque quando não se tem uma disciplina nesse fluxo chove, o caminhão atola o outro caminhão quer passar, atola também daqui a pouco você está com a praça de trabalho completamente bloqueada a gente não consegue sequer chegar com os equipamentos para fazer a manutenção, permitir o resgate, né? o reboque daqueles caminhões enfim observe que até hoje faltam 51 quilômetros para pavimentar até Meritituba e mais 58 quilômetros para pavimentar no trecho de Rurópolis para Meritituba então, o esforço, a meta de 2019 é deixar o trecho até Meritituba pavimentado no ano de 2019 então, nós vamos seguir amanhã para o campo para verificar o andamento da operação e também a preparação para as obras este ano O ministro da Justiça e Segurança Pública explicou quais ações serão executadas para apoiar o escoamento da safra O plano é a mobilização do pessoal da Polícia Rodoviária Federal já está mobilizado, já está lá ajudando e evitar que incidentes no percurso sejam incidentes decorrentes de algum ilícito ou sejam incidentes decorrentes de algum acidente de tráfico ou mesmo decorrente das condições não ideais da rodovia que esperamos, como disse aqui, que vai ser melhorado já para o próximo ano mas, enquanto essa condição não vem a presença da Polícia Rodoviária Federal uma atenção especial é especialmente importante nós temos aqui a previsão de um esforço de pelo menos 60 homens da Polícia Federal atuando diretamente na orientação do trânsito no procedimento rodoviário e mesmo com a realização de ações de apoio e ações sociais inclusive fornecimento medicamento, alimentos e nas proximidades da rodovia Já o ministro da Defesa ele comentou a importância desse trabalho integrado entre os ministérios para garantir também o escoamento da safra É fruto de trabalho em equipe e é uma marca do início desse governo a integração ministra entre os nossos ministérios nós não estamos perdendo tempo em nos reunirmos sempre nós estamos ganhando tempo em proveito do Brasil Já o exército explicou que o representante do exército ele explicou que essa ação é coordenada por várias áreas do governo juntas que vão manter o tráfego a trafegabilidade na BR-163 Vamos ouvir o que disse então o general Vianna Rabelo O que é a operação radar? Nós estamos na segunda versão tivemos a primeira no período escoamento de 2017 para 2018 e estamos agora no período de 2018-19 Então é uma operação conjunta interagência como falei envolvendo aí o DENIT o Exército Brasileiro a Polícia Rodoviária Federal nós contamos com o apoio do IMET que nos envia semanalmente a previsão mais precisa mas é previsão daquela localização daquele trecho para que a gente possa planejar a gente possa então reforçar algum local em que há previsão de aumento das chuvas colocamos mais equipes dobramos ali os cuidados com o controle desse tráfego e como disse é o nosso compromisso compromisso de todos que estão envolvidos e particularmente falo aqui em nome do Exército Brasileiro de manter essa trafegabilidade durante 24 horas 7 dias por semana e outras informações do Governo Federal você acompanha ao longo da nossa programação continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal e aí a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal